Olá, boa tarde! Estamos no ar com mais uma edição do repórter NMR, que traz para você as últimas notícias do governo federal. Vacinar para proteger. Começou hoje, vai até 31 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A meta é imunizar 11 milhões de crianças. Neste posto de saúde em Brasília, o dia começou tranquilo. Na sala de vacina, nada de filas, era só chegar e vacinar. Carolina foi uma das primeiras a ser atendida. Trouxe a filha Mariana, de um ano e cinco meses, logo pela manhã, para ser imunizada contra o sarampo e a poliomielite, a paralisia infantil. Algumas gotinhas, uma injeção e pronto. Mariana está protegida contra essas doenças. Pronto, já vai acabar. Vai passar. É de suma importância. Eu acho que todos os pais devem trazer seus filhos para deixar a carteira em dia. Todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem comparecer aos postos de saúde. Nesta faixa etária, todas vão ser imunizadas, mesmo as que já estão com o esquema vacinal completo. Neste caso, a criança vai receber um outro reforço. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto. A meta é imunizar em todo o país mais de 11 milhões de crianças. Atualizar o cartão de vacina é importante também porque o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo. Em Roraima e no Amazonas. No caso da polio, 312 municípios registraram baixas taxas de cobertura vacinal contra a doença. São cerca de 36 mil salas de vacinação em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, foram adquiridas mais de 28 milhões de doses para atender todos os estados. Manter o calendário em dia da vacinação dela e a questão da saúde também para realmente se manter erradicada. Regina também aproveitou o primeiro dia da campanha para levar a neta, Manuela. Para ela, a vacina é um ato de responsabilidade e de amor. Quem ama cuida de verdade. É fundamental. E sobre a poliomielite, doença que pode causar a paralisia, nós vamos conhecer agora a Rosiane Cristófoli, que não teve acesso à vacina contra polio durante a infância. Ela fala sobre o impacto que a falta dessa vacina causou na história dela. Eu estou com 62 anos. Eu tive polio aos 8 meses de vida. Nessa minha trajetória toda, foram 23 cirurgias ortopédicas. Anos e anos e anos de fisioterapia. Conceira, sempre, com muita batalha, com muito sofrimento. Eu tive polio porque na época não existia vacina. Hoje, você, mãe, tem a vacina em todos os centros de saúde. Pede seu filho. Procure o centro de saúde mais próximo da sua casa. Faça o seu dever de casa. Faça o seu dever de mãe. Nenhuma mãe quer para o seu filho uma cadeira de rodas. Não quer. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, lança uma nova linha de crédito para quitar dívidas rurais. O repórter João Pedro Neto tem mais informações. Boa tarde, João. Oi, Alessandra. Boa tarde a você e a todos. Exatamente. Alessandra, essa nova linha de crédito é voltada para a quitação de dívidas de produtores e também de cooperativas rurais. Tem um limite global de R$ 5 bilhões no orçamento, quantia que poderá ser utilizada em financiamentos contratados até junho de 2019. O BNDES vai poder financiar até 100% do saldo devedor, limitado a R$ 20 milhões por contratante, com prazo de pagamento de até 12 anos para pagamento desse financiamento, que inclui 3 anos de carência. Os recursos vão ser contratados com base na TLP, que é a taxa de longo prazo, e poderão ser contratados junto a 55 instituições e agentes financeiros credenciados junto ao BNDES, para operar junto ao BNDES, o que inclui bancos públicos, bancos privados, bancos de cooperativas e também cooperativas de crédito. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada pelas informações, João. Bom trabalho aí para você. Buscar e comparar ofertas na hora de escolher o serviço de telefonia, banda larga e TV por assinatura. Tudo por meio de aplicativos para celular ou tablet. Saiba como na reportagem de Márcia Fernandes. Sua internet está lenta? Ou a TV por assinatura está fora do ar? Todos esses problemas podem ser registrados no aplicativo Anatel Consumidor. Com esse registro, a agência fiscaliza a operadora. O usuário também pode fazer sugestões e conferir quais são seus direitos. Agora, se o problema é o sinal do celular, você pode acessar o aplicativo Anatel Serviço Móvel. Nele, é possível fiscalizar como está o sinal da operadora em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros e escolher a melhor para o local onde você mora. Mas e na hora de escolher o melhor plano? Como você faz? Tem que dar uma pesquisada boa, mas eu costumo procurar entre duas ou três, mas todas é difícil. Para ajudar nessa escolha, a Anatel vai lançar um novo aplicativo, o Anatel Comparador. Com a ferramenta, o consumidor vai poder buscar e comparar as ofertas de serviços. Dá para conferir na hora, pelo celular, qual é a melhor oferta no seu caso, a mais barata, para planos pós-pagos, combos e também planos individuais. O aplicativo ainda está na fase de testes e deve começar a funcionar em outubro. Por enquanto, a Anatel está cadastrando os usuários para testar o sistema. Para participar, é só mandar um e-mail. A nossa intenção é disponibilizar para a sociedade uma plataforma onde ele possa, de forma facilitada e unificada, comparar as melhores ofertas do ponto de vista do seu perfil de consumo. Ou seja, em cima ali do que ele liga, dos canais que ele tem interesse, da velocidade que ele quer na banda larga. Uma facilidade a mais para um serviço tão importante no dia a dia. A gente escolhe da melhor forma possível, mais barato, mais acessível, a internet que pega melhor, porque hoje em dia está tudo gerado em torno da internet. Então, tendo internet, uma internet boa para a gente está ótimo. E quando o aplicativo estiver disponível, ele vai poder ser baixado tanto em sistema Android, quanto em iOS. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho